Olá, meus amores! Pró Maria, mais uma vez com vocês, o nosso juntinho sempre, lado a lado, juntinho com vocês. E aquele biscoito, eita, Pró Maria esqueceu o alarme do celular ligado. E aquele biscoitinho de sempre, vai lá no YouTube, curte, comenta aí, compartilha os nossos vídeos, deixa aquele comentário lá legal, né? Bem bonita, Pró Maria depois, olha, dá aquele print e trazer os comentários de vocês aqui, né? Nas nossas aulas futuras. E aí, como é que vocês estão? Já deu aquele tempo de tomar aquela água maneiríssima aí, né? Hidratar o corpo, porque não é uma pele, pele linda, maravilhosa, precisa de água. O nosso corpo precisa de água, precisamos o quê? Estar hidratados. Então, vamos começar a nossa aula, tudo organizado, caderno, tudo aí, né? Bom, o nosso tema da aula de hoje é o quê? Deslocamentos no campo e na cidade, né? Bom, nossa aula de número 118, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria, mais uma vez aqui com esse terceiro ano, né? Ó, coraçãozinho aí pro meu terceiro ano maravilhoso. E vamos falar aqui do nosso tema, deslocamento. Deslocamento é você sair de um lugar e ir até outro, não é isso? Bom, e o deslocamento no campo e na cidade? Será que sempre foi feito da mesma maneira? Os meios de transporte que a gente encontra no campo são os mesmos que a gente encontra na cidade? Bom, será que tem alguma diferença? Inclusive, temos o spoiler de toda vez aí, né? Temos um trator, né? Obviamente que vimos aí trator na nossa cidade, passando aí, mas será que é comum? Ou esse trator nos remete muito mais ao campo do que à cidade? Bom, vamos falar aí sobre esse deslocamento, certo? No campo e na cidade, porque é importante, certo? Quando a Pró faz referência aí a campo, né? Ela tá falando da zona rural, dos distritos, não é isso? Que são locais mais distantes aí da nossa sede, aqui do Centro de Feira de Santana. Vamos começar a nossa aula. Bom, as pessoas, né? E as mercadorias se locomovem entre a cidade e o campo. Entre várias cidades e entre países, através do quê, gente? Dos meios de transporte. Então, é comum, né? Essa locomoção aí das pessoas. E, né, todo mundo aqui ligado nas minhas aulas sabe que locomoção, né? Essa locomoção do homem aí, ela é feita, ó, tem muito tempo. Desde, né, o homem pré-histórico lá, que vocês conhecem aí também como o homem das cavernas, certo? Bom, e essa locomoção também é feita pelo quê? As mercadorias, as matérias-primas, certo? E aí existe essa locomoção. Bom, a ausência ou deficiência de transporte causa perdas econômicas e dificulta as relações sociais aí das populações. E o que que seria essa dificuldade de transporte? Dificuldade de transporte, gente, é quando você e o seu responsável passa lá, né? Uma, duas horas e um final de semana ou feriado aguardando um transporte, né? Um transporte coletivo, um ônibus, uma van e ele não vem. É quando, né, você mora em um local que ele é um pouco mais distante e que, por exemplo, o Uber, né? Ou o ônibus coletivo, o ônibus aí, né? Não passa e aí você tem que andar, né? Para conseguir pegar um meio de transporte. Então, tudo isso aí se configura como ausência. Bom, onde você mora, né? Tem transporte coletivo, né? É fácil pegar um transporte, fazer essa locomoção, né? Esse deslocamento, ele é fácil? Ou as pessoas sofrem um pouco aí, né? Com essa questão do deslocamento. Então, assim, hoje onde a Pró-Maria, hoje onde eu moro, é tranquilo com relação ao transporte. Pelo menos em dias de semana. É distante do centro da cidade? É. Mas, né, para minha mãe, a mãe da Pró-Maria, que você já sabe onde é que mora, lá na Matinha, né? Pronto. Para ela, lá, o transporte é muito mais difícil no final de semana. Então, por exemplo, se ela perde o transporte de um horário, só depois de uma hora, uma hora e alguma coisa, é que esse transporte vai passar mais uma vez. Certo? Então, existe aí uma deficiência grande no transporte público de Feira de Santana. Que, na verdade, esse termo público aí não se configura, porque o transporte, ele é coletivo. Público seria, se ele fosse, na verdade, arcado único e exclusivamente pelos poderes públicos, né? Mas cada um é responsável pela sua passagem. Então, seria muito mais um transporte coletivo. Aí, a gente usa muito o termo de transporte público, mas, na verdade, seria o transporte coletivo, tá? Sem dúvida, países de pequena extensão geográfica, tá? Que não é a situação do Brasil. Então, se vocês quiserem, depois, dar uma olhada. Lembra quando a gente viu o mapa que a Pró trouxe aí, né? Vários exemplos de mapas aí para vocês. Pronto. Quando a Pró trouxe esses exemplos de mapa, lá tinham outros países, né? Isso tinha o Brasil. E aí, do lado aqui do Brasil, a gente sabe que tem a Argentina, o Peru, o Equador, o Paraguai. Temos os Estados Unidos, que ficam um pouco para cima, mas que é a extensão territorial. O que é a extensão territorial? O tamanho dele. Os Estados Unidos, ele é grande, mas a gente sabe que a Argentina, ela é o quê? Menor, por exemplo. A Guiana Francesa, que é um país que fica aqui para cima do Brasil. A gente sabe que a extensão dela é o quê? Menorzinha. Bom, países de pequena extensão geográfica resolvem esse deslocamento aí com maior facilidade. Por quê? Porque ele é menor. Mas agora vamos pensar aqui na questão do Brasil, né? É um país enorme, né? E aí, para você se locomover de uma região à outra, tem aí grandes do quê? Dificuldades, né? Já no país pequeno, resolver esse problema aí da montagem de uma rede de transporte é menor, porque é o quê? Pequeno. É só a gente pensar em uma casa. Vamos pensar aqui. Uma casa, dois quartos, sala, cozinha, banheira, um quintal, uma garagem. Agora vamos imaginar uma casa. Isso é uma casa normal, pequena, né? Depende também do tamanho dos cômodos, mas se configura aí como uma casa básica. Mas vamos imaginar uma casa com quatro quartos, né? Três salas, um quintal enorme, uma garagem gigantesca, sala de estudo, cozinha grande, três banheiros, dispensa. Olha quantos cômodos que a Pró foi falando. Então, é muito mais fácil você encontrar uma coisa na primeira casa que a Pró falou, na casa menor, com apenas dois quartos, ou nessa outra casa que a Pró disse que tinha aí quatro quartos. Então, é muito mais fácil a locomoção e encontrar coisas numa casa pequena. Então, montar essa rede de transporte em um país pequeno é muito mais fácil do que montar essa rede de transportes aí num país grande, porque você precisa atingir aí, né, as várias regiões desse país. Bom, para as nações extensas, territorialmente, a criação de transportes eficientes é um grande desafio. Então, a gente está falando aí agora de quem? Do nosso Brasilzão. Pois é, Brasilzão mesmo, porque, ó, enorme. Pois é, no Brasil, né, essa extensão territorial, né, o Brasil, ele é gigantesco. E esse transporte, né, esse deslocamento de pessoas de mercadoria precisa ser eficiente, e isso é um grande desafio. Imagine só que na nossa cidade aqui, né, em Feira de Santana, já é um grande desafio essa questão do transporte público e coletivo, né? Essa locomoção das pessoas, por quê? Porque você leva tempo, existem os sinais, as sinaleiras, é como vocês quiserem chamar, né, existe o trânsito e tudo isso. Então, imagine só, a expressão é do Iapoque ao Chuí, que é de um extremo a outro aí do país, do sul ao norte. Então, seria você atravessar o país inteiro. Então, imagine só você passar por várias estradas, várias rodovias, até chegar ao seu destino. Então, isso leva tempo, você precisa, né, de estradas aí, bem cuidadas, você precisa de toda uma estrutura para conseguir sair tranquilamente. Bom, a história dos transportes se inicia com a própria história da humanidade, que foi o que a Pró falou. Pois, para sobreviver, o homem sempre teve de transportar objetos e produtos, né, porque o homem, a princípio, a gente viu isso aqui nas aulas, o homem, ele era nômade. Ele não tinha uma residência fixa, ele ficava, ó, tututu, tututu, se mudando aí, mudando de um lugar para outro, a depender das condições naturais daquele local, né, de alimento, a questão da água, dos animais, tudo isso, né. E o homem, ele sempre teve que transportar objetos, né, seja ele um objeto de caça ou um alimento ou o que fosse. E aí, para isso, ele precisava fazer esse deslocamento na superfície terrestre. Bom, de início, né, o homem utilizava as vias naturais, que são quem? Os rios, né, as áreas planas, o que é que é uma coisa plana, né, tipo, vou exemplificar aqui para vocês. Aqui, o celular da Pró. Isso aqui, ó, é plano, não tem o que? Nenhum tipo de ondulação. Mas, vamos imaginar, né, vou fazer uma exemplificação aqui para vocês. Aqui é uma montanha, tá, gente? E fique claro que aqui é uma montanha. O homem vem, aqui é plano? Não, ele teria que, ó, subir e descer aqui. Não é isso? Então, isso aqui não é mais plano. Plano, isso aqui, que é tudo retinho, tá vendo? Na nossa cidade, nossa cidade, de modo geral, plana, né, seta aí algumas regiões, tipo o Alto do Cruzeiro, né, que é a área do centro, próximo ao centro de abastecimento, alguns locais da nossa cidade, mas, de modo geral, a cidade, ela é plana, né? Isso, então, o homem, ele utilizava essas vias naturais aí, né, os locais mais fáceis para se caminhar, né, que aí ele fala, né, que são os rios, né, que aí era fácil porque você ia através da correnteza da água, as áreas planas porque você não tinha obstáculos, e as regiões de formações herbáceas, ou seja, né, áreas que apresentavam poucos obstáculos ao deslocamento de pessoas e objetos, né, formações herbáceas porque eram o quê? Plantinhas rasteiras, então isso aí não ia te dar grandes obstáculos, né? Então, vamos lá. Bom, a base do transporte era a tração humana. Lembra que a gente falou de tração e maltração, ó, puxar, puxar, tração. Por isso que existe o termo tração nas quatro rodas aí, para quem gosta de carro, que é, ó, força. Você empregar força para deslocar, para puxar determinada coisa. Inicialmente, o homem usava o seu próprio corpo como meio de transporte e, a seguir, equipamentos associados ao corpo, como cestas, varas e carroças. Ô, peraí, calma aí. Como assim utilizava o próprio corpo como meio de transporte? Quando você vai para a escola, ó, você bota o quê aqui? A mochila, né? Isso é a sua mochila, ó. É quem está levando a sua mochila? O corpo, né? Isso, ó. E depois, olha só, equipamentos associados ao corpo. Quando você coloca a mochila, é o equipamento associado ao corpo. Quando você coloca uma vara aqui e você pendura as coisas, não é isso? Tipo, acho que vocês já devem ter visto aí para a questão de cabo de vassoura. O pessoal que põe cabo de vassoura e pendura vários sacos de mercado. Mas o que seria o homem mesmo levando isso? É quando a gente abraça alguma coisa, a gente leva alguma coisa no colo, assim, né? Que você não tem nenhum equipamento que sustenta. Tipo, você vai pegar laranjas. Você pega as laranjas e leva aqui no colo, né? Não dá nem para vocês verem direito, mas você está levando aqui. Então, isso é utilizar o próprio corpo aí como meio de transporte. E aí, o homem evolui, descobre a roda. Lembra da descoberta da roda? Pois é. E aí, ele constrói a carroça e a carroça transporta aí, né? Então, a princípio, o próprio homem, ele puxa essas pequenas carroças para depois ele começar a utilizar aí os animais. Mas por quê? Porque demora um pouco aí para o homem aprender a domesticar os animais. Bom, com o passar do tempo, novos recursos foram adotados, né? Como meios de transporte. À medida que houve desenvolvimento econômico, o homem passou a construir estradas, ainda que precárias, e a utilizar o transporte de tração animal. Olha só o que acontece, né? Quando a gente, ó, quando a Pró começou a falar com vocês, o homem, ele utilizava o quê? Regiões planas, retas, ó, sem montanhas. Por quê? Porque isso aí não ia trazer o quê? Grande esforço dele, porque era o próprio homem, gente, que carregava as coisas. E aí, com o passar do tempo, ó, o tempo foi passando, o homem começou a ter aquelas sacadas, pô, ideia genial. Vamos fazer o seguinte, se eu sempre estou passando por aqui, vamos alargar isso aqui, construiu as estradas, né? Caminhos mais largos. E aí vem o quê? O desenvolvimento econômico, né? O homem começa a comercializar as coisas. E ele precisa de caminhos mais fáceis, ao invés de ter que estar passando por meio de floresta. e arriscando a sua vida aí. Bom, e aí o homem também tem a ideia de, o quê? Domesticar esses animais e começa a utilizar esses animais, ó, de tração. Então, não é mais o homem que puxa, que faz força. Agora, essa força é feita por quem? Pelos animais. E aí tem essas estradas, mas calma aí, nem tudo são flores, né? As estradas, quando elas começam a ser construídas aí, o que é que acontece? Ela é precária. O que é uma coisa precária? É uma coisa ruim, que não está 100%, sabe? É buraco, um lugar é mais largo, outro é mais estreito. Ainda não é estrada, é como a gente conhece hoje em dia. Bom, grande parte do trabalho agrícola ainda é feito à mão, certo? Pois é. Seja semeando centenas de milhares de plantas, capinando ou colhendo. Contudo, gente, o trator desempenha um papel central na lavoura e preparação dos campos para o plantio. Então, olha, a gente sai da tração animal e a gente vai conhecer uma outra coisa, o trator. E aí o trator, agora ele vai começar a desempenhar um papel importante aí para o homem. Mas o trator é um meio de se deslocar de um local a outro? É meio de transporte? Vamos descobrir isso aqui. Então, a gente sai do homem que pega esse peso, vai para o animal e agora a gente descobre que tem uma máquina, né? Que tem aí uma máquina, esse meio de locomoção, que é o quê? Que facilita e vai desempenhar, quase não sai, né? Um papel importantíssimo aí nas lavouras. Bom, o trator contribui, gente, com o agricultor. Fazendo o quê? Matando ervas daninha, moldando canteiros para plantar, espalhando fertilizantes. A gente já viu aqui a palavra falando sobre esses fertilizantes, né? Que podem ser orgânicos ou químicos. E outras coisas aí que o trator pode fazer. Pois é, o trator meio de transporte. Por quê? Transporta pessoas e coisas, né? De um local a outro. Mas será que o trator sempre foi da maneira como a gente conhece? Bom, diferente dos carros comuns, né? Sua vida útil é calculada em horas. E o carro como que é? Em quilometragem. O trator, ele é calculado em horas. Em horas que ele ficou o quê? Em uso, né? E aí, através dessa quantidade de horas ali, lembra que a gente estudou as horas aqui, né? Isso? Pois é, pela quantidade de horas se entende se ele precisa de uma manutenção ou não. Pois é, porque assim como todos os outros meios de transporte, o trator também precisa de manutenção. Bom, a fotinha era para estar aí, gente, mas não está. Deus perdoa, né? O que é trator? O trator é um tipo de veículo usado em fazendas e locais de plantio. A palavra vem de origem latina, Trajere, né? Que significa puxar. E essa palavra puxar aí, lembra vocês o quê? Quando o homem, né? A profissão diz, ah, o trator apareceu assim, não. Quando o homem, né? Ele puxava aí as coisas, né? Ele sai arrastando para transportar de um local a outro. E aí depois o homem deixa de fazer isso e o animal, né? Os animais começam a, ó, puxar essas coisas, a puxar as carroças. E aí agora a gente não tem mais nenhum homem, nenhum animal. A gente tem, ó, uma máquina, que é o trator. Bom, os primeiros usos registrados do maquinário vêm de meados do século o quê? Do século XIX, algarismo romano aí para vocês. Nessa época, gente, motores e veículos projetados para puxar ferramentas e vagões agrícolas começaram a ser desenvolvidos. Eles foram inicialmente, né, referidos como motores de tração e depois como tratores. Olha só, né? Século XIX aí, um bom tempo depois, né? Esses veículos foram projetados para puxar ferramentas. Não só ferramentas, mas também o quê? Vagões agrícolas. Aí a gente vai lembrar também, inclusive, do trem. Isso que puxa aí pelos trilhos, né? Essas produções agrícolas a princípio. E eles foram inicialmente, olha o nome, motores de tração. O que o senhor já ensinou sobre tração? O que é tração? É, ó, a força, é o puxar. E depois ele é chamado aí de trator. E aí a Pró trouxe essa foto aqui desse trator bem antigo, né? As rodas aqui do fundo, ó, em ferro. Tá vendo como ele é bem diferente? E, né, o condutor, ele vai nessa parte aqui. Vamos lá. Bom, os tratores possuem motores a diesel, né? Então, assim, os meios de transporte, eles possuem aí vários tipos de combustíveis que podem ser utilizados. Gasolina, álcool, gás, que é o GNV, que é o gás natural veicular, que não é o nosso gás de cozinha, certo? Gasolina, álcool, GNV, diesel, né? Existem aí outros materiais, outros tipos de óleo diesel que são utilizados. Bom, mas eu não vou detalhar até porque não tenho conhecimento para tal, gente. Sei dirigir o meu carro, sei que ele pega gasolina e álcool e gás e está tudo certo. Bom, os tratores, eles são movidos a óleo diesel, né? Que são grandes e poderosos, né? Bom, essa teoria, em teoria, isso significa que eles devem ser capazes de andar rápido, tal como os carros esportivos. Mas faz sentido, não faz? Se eu estou dizendo que o trator que é movido a diesel tem um motor grande e poderoso, você entende, ó, você diz, nossa, aquele carro tem um motor grande e poderoso. Automaticamente, a gente pensa, nossa, é uma Ferrari, vai correr um bocado, e vai ser, ó, superpotente. Não é bem assim, não, tá? O trator, ele é um pouco diferente. Bom, o trator, né, a potência do motor, ela não é projetada para ele ser rápido, mas para ele ser forte, né? Por quê? Porque o trator, ele é projetado, na verdade, para puxar cargas grandes e pesadas. E é isso o que aumenta a força com que esse maquinário pode usar para andar e puxar coisas ao mesmo tempo. Então, esse motor potente aí, né, esse motor muito potente, ele, a força dele, na verdade, ó, essa potência dele não é em velocidade, é para ele andar e puxar coisas pesadas. Então, o trator, ele é lento. E você já deve ter visualizado o trator em algum lugar, e sabe que o trator, ele tem uma velocidade abaixo aí dos carros que a gente conhece. Por isso, porque o trator, ele foi projetado para ser forte, né? A potência do motor dele é para ele ser forte. Bom, esses veículos foram projetados, né, originalmente para substituir animais de trabalho. Lembra que a Pró falou? Pois é. E aí, o trator, ele foi projetado para substituir o quê? Bois e cavalos. Porque os bois e os cavalos, eles eram utilizados aí nas fazendas, né, nas roças, justamente para ajudar a arar a terra, né, porque o arar é deixar a terra mais fofa, né, isso? Para transportar as coisas de um local a outro. E eles eram usados pelas pessoas para puxar carroças e arados desde os tempos antigos. Quem que era usado? Os bois e os cavalos. Porque o trator, a gente já aprendeu aqui hoje que esse meio de transporte, ele só surge depois. Não foi isso? Então, vamos lá. Bom, o cotidiano, né, da atividade agrícola, ele pode ser carregado dificuldades técnicas e físicas, né, na manutenção de plantios e afins. Então, a atividade agrícola, o que é a atividade agrícola? A agricultura, que a Pró falou. Agricultura, plantinhas, pecuárias, animais. Vamos lá, agricultura, plantinhas, ó. Horta, plantio, né? Já a pecuária é voltada aí para os animais. E aí, esse cotidiano da atividade agrícola, que é o quê? Olha, o preparar o solo, o plantar, o esperar ali, né, limpar, cuidar para depois escolher, ele é carregado de dificuldades técnicas, seja ele aí, né, a questão do sol e chuva, né, e físicas também, porque imagine só, vamos dar uma olhada aí nessa foto, né, uma pessoa só para limpar todo esse terreno, né? Então, obviamente que ele vai levar muito mais tempo, né, para preparar todo esse solo. E com o maquinário, não, com o trator, não. E aí, a pessoa, né, que, olha, eu quero preparar o solo aqui na minha, que fica em volta da minha casa, para o plantio. Tá, eu vou fazer o quê? Vou chamar alguém que tem essa máquina, né, e aí vou, ó, quanto é a hora, e aí eu contrato o serviço, porque essa máquina vai me ajudar, me ajudar para fazer esse serviço aqui de uma forma mais rápida, tá? Bom, no entanto, o que passa despercebido por muitos produtores, né, a gente fala de trator, inclusive a prova falou aqui com vocês, vocês já devem ter visto aí na cidade. E, né, esse, né, esse uso do trator aí acaba meio que caindo no... Ah, é um trator! E passa desapercebidos que existem aí algumas exigências, né? Porque se é um meio de transporte, não é qualquer pessoa que pode fazer uso aí. E existem, o quê? Algumas exigências para a condução de tratores, que, obviamente, são máquinas tão úteis quanto perigosas, né? Assim como todo meio de transporte, a gente precisa o quê? E está atento aí, né? Bom, são máquinas perigosas por quê, né? Porque são máquinas fortes e pesadas, e, sobretudo, quando manobradas por operadores inabilitados. Porque, assim como, né, para dirigir um carro, para pilotar uma moto, um avião, um helicóptero, ou o que for, você precisa estar, o quê? Habilitado para aquilo, né? E quem está habilitado vai estar, o quê? Atento às normas aí para a condução desse veículo, certo? Bom, e, né, como a Pródice para vocês, ah, vocês já devem ter visto aí, né, um trator, já perceberam que ele anda um pouco mais lentamente. Pois é, não é incomum ver pelas vias públicas aí nas ruas e avenidas a circulação de tratores, tá? Não é incomum, não é que não possa, não, né? Entretanto, muitos rodam, muitos rodam o quê? Sem identificação externa. Isto é, né, sem registro e sem licenciamento. E o operador sem a carteira de habilitação. Pois é, não é só para andar de carro, para, ó, dirigir, né, e para pilotar uma moto, que você precisa de uma carteira de habilitação. Você sabia que para, né, se pilotar aí, né, se fazer o uso de um trator, você precisa do que de uma carteira de habilitação. E o veículo, ele precisa de um licenciamento, que é um documento, né, que é expedido aí também pelo DETRAN, que é uma empresa, né, o Departamento de Trânsito da Bahia. Bom, é, né, vou dizer uma coisa que é óbvia, né, é contraindicado, ou seja, não é indicado, é proibido o transporte de pessoas no trator. Vocês perceberam que no trator só tem lugar para uma pessoa? Então, gente, vem cá. Se o carro tem um lugar, tem lugar ali para cinco pessoas, certo? Tem que andar seis? Não, tem que andar às cinco pessoas. Na moto, tem lugar para quantas pessoas? Para duas. Tem que andar mais de duas? Não. Porque se tem mais do que isso, é o quê? Errado, é infração de trânsito. E no caso de um trator, que tem local para apenas uma pessoa, tem que acontecer isso que aí está na foto? Não, né? Então, o transporte de pessoas no trator não é, né, não é permitido. Só tem o condutor ali mesmo. Não pode, ah, eu estou sentadinha aqui, ó, no paralama ali, onde fica a proteção do pneu. Não pode, né? A máquina só poderá carregar o número de ocupantes compatível à quantidade de bancos com cinto. Vale aqui, né, aproveitar aí essa aula sobre transporte, seja no campo ou na cidade, é extremamente importante o uso do cinto de segurança. Chegou no transporte, ó, cinto de segurança. O cinto de segurança, gente, salva vidas. Ah, mas o trator não é tão devagarzinho. Cinto de segurança. Ah, pró, mas eu estou aqui no interior, estou na zona rural, não tem fiscalização aqui. Não, é pela fiscalização, é pela sua segurança. Então, usem sempre o cinto de segurança, certo? Bom, o trator trata-se aí, né, de uma máquina gigantesca e robusta. Toda sinalização é bem-vinda. Portanto, os tratores que estarão nas estradas com os demais veículos deverão ser equipados com piscas, indicadores de direção e lanterna de freio e sinalização. Ambas vermelhas. Por que a pró precisa disso? Porque está aqui, né? Um trator na sua frente. Se ele sinaliza, você sabe que ele vai dobrar à direita ou que ele vai dobrar à esquerda. Mas se ele não sinaliza, você que está atrás sabe, e isso pode o quê? Causar um acidente. E com relação ao freio, né? Existe uma lanterna nos carros que ela acende assim que a pessoa aperta o freio. E aí, se não tem essa sinalização e você está atrás, você pode fazer o quê? Se chocar contra um carro, no caso, é um trator, porque ele simplesmente não tem essas sinalizações. Então, é importante, independente se o trator esteja na zona rural ou na zona urbana, que exista toda essa sinalização. Mas, pró, dentro ali da lavoura precisa essa sinalização? Não, dentro da lavoura você não vai precisar da sinalização, porque não tem um outro meio de transporte. Não tem uma outra... Não existe um fluxo aí de carros, certo? Ou de outros meios de transporte. Bom, chegamos ao finalzinho da nossa aula. Tristeza bate no meu coração. Uma tristeza assim, sabe? O tamanho de um trator. Mas a vontade de voltar para vocês tem a força de um trator também, gente. Ó, forte, robusto. Bom, vamos lá? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, sintam-se todos abraçados e beijados por Flamaria. E até a nossa próxima aula, certo? Tem uma pesquisadinha aí sobre esses meios de transporte, acho que são mais característicos aí do campo, né? E os outros, né, que são característicos da zona urbana, no entanto, eles também são utilizados no campo. O trator, ele meio que anda mais lá, lá e cá, mas é muito mais característica aí do campo. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.